É com grande satisfação que o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, o Ministério do Meio Ambiente e Tutela do Território do Mar da Itália e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, agradecem a presença de todos no seminário Alternativas ao HCFC no Setor de Espumas, Opções Tecnológicas e Equipamentos. Esse evento tem como objetivo disseminar e discutir as ações adotadas para a implementação do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, as alternativas tecnológicas para a HCFC 141B e as soluções em equipamentos atualmente disponíveis. Informamos que está à disposição dos participantes sala de reunião para a interação entre empresas do setor de espumas de poliuretano e fornecedores de equipamentos nacionais e internacionais, os interessados em reservar o espaço de interação para eventuais reuniões bilaterais poderão procurar diretamente a senhora Érica Chad, que se encontra com a agenda da sala. Informo também que a sala de reunião permanecerá à disposição dos interessados durante todo o evento. Neste momento, convidamos para participar da cerimônia de abertura a senhora Magna Ludovici, coordenadora de proteção da camada de ozônio do Ministério do Meio Ambiente do Brasil. A senhora Rose Diegues, coordenadora interina da Unidade de Desenvolvimento Sustentável do Escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil. O senhor Alessandro Giuliano Pero, coordenador da Unidade de Ozônio do Ministério do Meio Ambiente e tutela do território e do mar da Itália. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Alessandro Giuliano Pero, coordenador da Unidade de Ozônio do Ministério do Meio Ambiente, tutela do território e do mar da Itália. Thank you. Thank you very much indeed. I'm sorry I don't speak Portuguese. I wish to speak but I take some time perhaps for better understand. First of all, welcome to all of you. I'm very, very proud to be myself here today. And let me start first to thank the government of Brazil, in particular Magna Ludovice, and all those involved in UNDP for organizing with the Minister of Medio Ambiente of Brazil this seminar today, in particular Anna Paula, Raffaella, and of course Ross Digues for this. Italy is a part of this organization because we are actually a partner in this project with other agencies as well. And we are quite happy to be part in the overall upcoming phase two. This collaboration is a part of broader collaboration among Italy and Brazil. In particular, among our countries, Italy and Brazil, there are right now more than 24 memorandum of understanding, covering from automotive, pharmaceutical, many, many key technological industrial sectors. And with this respect, I'm quite happy to stress the fact that Italy is the second investment country in Europe, in Brazil, just after the United States at a global level. So this is just providing you some quick elements on why Italy is involved in this and with a portion of even under the Multilateral Fund on our collaboration with this respect. This seminar is considered very, very important because it's actually a follow-up on a previous seminar that we have in San Paolo. Why we were thinking that a follow-up was necessary? Because we noted in the first one we had that many, many upcoming elements weren't actually completely resolved in terms of questions and answers. This is because it's very, very technical because there are so many issues that are basically under discussion. And all the sessions that have been organized are intended actually to cover and to try to respond to your perhaps concern with regard to technologies actually, which are already available on perhaps technology, which are a very, very good process on developing. So, but since this is, it's something important in terms of the next challenge that the small and medium enterprises here in Brazil have to face will be that with this we can really address on specific what we want to highlight, that technologies exist, are very, very important, and most of them, they cover both the issue of ozone protection and the climate as well. And this is very, very important because under the Montréal Protocol we have done big efforts for including even the climate component during the ozone debating phase out. And it's a common challenge which will bring, we're sure, added value in the upgrade technologies that we, that you are facing. And with this respect, I think that the agenda is quite extensive and I'm quite sure that between and after the presentation we're going to have specific moments in which perhaps technology suppliers, are recipient companies that have to think about how it's going to be the upgrading technologies with this respect that they, I think they might find a common answer. And I think that the platea is, can really address this challenge. So, I wouldn't take my speech longer and once again I wish to thank all of you for coming here and once again, of course, the main organizers for this event. Thanks. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra a senhora Rose Diex do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil. Senhores e senhores, boa tarde. Com grande satisfação que estamos aqui hoje representando o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um braço das Nações Unidas no Brasil, como em outros 176 países no mundo. Como vocês sabem, nos últimos 12 anos, o PNUD no Brasil tem assistido o Ministério do Meio Ambiente na implementação técnica e operacional de vários projetos do Protocolo de Montreal. Trabalhamos no Plano Nacional de Eliminação de CFCs, aprovado em 2002, pelo Fundo Multilateral, e estamos trabalhando agora na primeira fase do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs. Nas ações deste primeiro plano, que foi encerrado em 2012, nós eliminamos 10.525 toneladas de PDO equivalentes em CFC, nos setores de refrigeração, espuma, aerosóis, solventes, esterilizantes e inaladores de dose de medida. Para o setor de espumas, nós, então, ajudamos na conversão tecnológica de cerca de 200 empresas naquela primeira fase. Agora, na primeira fase do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, estamos trabalhando com conversão industrial, assistência técnica e ações regulatórias dos setores de espuma de poliuretano, cujos detalhes serão apresentados hoje na sequência dos trabalhos pelo Ministério do Meio Ambiente. Temos bastante orgulho e satisfação em estarmos ajudando, auxiliando o governo brasileiro, as empresas e associações do setor de espumas e poliuretano no Brasil com a implementação desses projetos. E contamos com a colaboração de todos vocês para ter uma primeira fase bem-sucedida. Paralelo à implementação dessa primeira fase, nós estamos coletando as informações para preparar a segunda fase do plano. E, com isso, realmente precisamos intensificar ainda mais a nossa parceria com o setor privado e a colaboração de todos vocês. Hoje já se encontra disponível na página do PNUD, que é www.pnud.org.br, uma manifestação de interesse para as empresas que queiram se beneficiar e trabalhar conosco na segunda fase do programa. Por favor, acessem essa página, divulguem as empresas do ramo que vocês conhecem. E essa informação já tem sido colocada em jornais, sites, artigos específicos das associações. É um esforço conjunto de todos nós para que a gente possa realmente desenhar um programa que atenda às necessidades do setor brasileiro, mas também atenda aos compromissos que o governo brasileiro se comprometeu junto ao fundo multilateral. Então, estamos agora em plena fase de coleta de dados. E, para isso, a gente acha que realmente é extremamente importante esse seminário, essa semana aqui. Para que vocês possam ter maior conhecimento dessas tecnologias, como fazer essa conversão tecnológica, fazerem as melhores escolhas para as suas empresas. Então, só temos a agradecer a participação, o interesse de vocês em estarem aqui. E tenham-nos todos, então, um bom trabalho conjunto nesses próximos dois dias. Obrigada. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra a senhora Magna Ludovici, coordenadora de proteção da camada de ozônio do Ministério do Meio Ambiente do Brasil. Bom, eu também quero agradecer a presença de vocês aqui, agradecer o Alessandro, do Ministério do Meio Ambiente da Itália, e, naturalmente, a agência implementadora líder dos programas do Protocolo de Montreal no Brasil, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no qual está aqui representado pela Rose. A nossa ideia, ao fazer esse seminário, inclusive, podem estar questionando assim, ah, por que Chapecó? Houve muitas perguntas nesse sentido. A gente tem uma série de ações que nós estamos levando e acontecendo por conta do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs. Para muitos já é conhecido, para outros nem tanto. Para aqueles que não conhecem, contextualizando um pouco, nós temos o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, em que o Brasil é parte desse protocolo. Então, tem uma série de metas a cumprir de eliminação das substâncias que destroem a camada de ozônio. Então, tivemos, no primeiro momento, os CFCs e as outras substâncias em menor escala. E agora, a partir de 2007, se começou um novo programa, um novo ajuste ao cronograma para a eliminação dos HCFCs. Especificamente aqui, vamos estar trabalhando com HCFC 141B. Então, por que Chapecó? Porque vários eventos já aconteceram em São Paulo, onde grande parte do setor industrial está localizado. Mas, para essa segunda etapa do PBH, nós queríamos atingir também as pequenas e médias empresas. E, a partir de todo um levantamento que está sendo feito pelos consultores que trabalham conosco, Marie, Lia, Miguel, e que foi identificado que, nessa região, nós teremos que estar trabalhando mais próximo para os próximos anos. Então, por isso, nós consideramos que seria oportuna a realização desse seminário aqui em Chapecó, para dar uma oportunidade de a gente ter um relacionamento mais próximo. Nós, enquanto governo, e também, naturalmente, a agência implementadora dos projetos. Para que vocês possam ter acesso e a gente possa explicar e tirar todas as dúvidas que forem possíveis para nós. Então, a gente, enquanto país, tem metas a cumprir. Então, o que a gente considera que é a primeira etapa do PBH, que vai até 2015, o Brasil tem que eliminar 16,6% do seu consumo de HCFC, porque houve um comprometimento nesse sentido. E, a partir de 2015, nós estamos desenhando o programa, como é que nós vamos fazer daqui para frente. E, por isso, a participação de vocês. Sem o setor privado, a gente não consegue alcançar essas metas. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês aqui. E, naturalmente, não poderia deixar de agradecer, em especial, o pessoal da Unidade de Implementação e Monitoramento do PNUD, a Marina, Rafael, Ana Paula, e também do Ministério do Meio Ambiente, a Gabriela. Esses, porque vocês sabem como foi difícil organizar um seminário durante a Copa do Mundo. Porque, para ele, está acontecendo depois da Copa. Mas, para ele acontecer, muita coisa teve que ser feita nesses dois meses que antecederam. E, realmente, foi um trabalho hercúleo dessas quatro pessoas fundamentais, com o apoio, naturalmente, dos três consultores, Marie Lia e Miguel Quinteiro. Então, obrigada a todos. Agradecemos a todos pelas palavras proferidas. Desfazemos a mesa nesse instante e solicito aos componentes que retornem aos seus lugares para darmos início às palestras do seminário. Neste momento, convidamos a engenheira florestal, pós-graduada em censureamento remoto, aplicado à análise ambiental. Desde 1994, trabalha no Ministério do Meio Ambiente, como assessora, participando também da equipe do Programa Nacional de Meio Ambiente, coordenando o componente de qualidade da água. Desde 2005, ocupa o cargo de analista ambiental e exerce a função de coordenadora de proteção da camada de ozônio, coordenando o Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs. Para apresentar a palestra Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, contexto e objetivos gerais, passamos a palavra à senhora Magna Ludovici. Bom, como eu volto a falar com vocês, então vou um pouco continuar o que eu já tinha começado. E será uma pincelada bem rápida, porque o detalhamento, a ideia desse seminário é mais para que vocês possam realmente conhecer as alternativas tecnológicas e também de equipamentos. Mas, para sempre contextualizar o porquê que está acontecendo esse seminário aqui, começamos com o consumo brasileiro dos HCFCs. E que aí, nesse momento, eu coloco para vocês a importância dessa parceria que temos no Ministério do Meio Ambiente e, naturalmente, o órgão executor da política, que é o IBAMA, que é do conhecimento de todos vocês. Então, os dados brasileiros que nós temos como compromisso apresentar anualmente ao Secretariado do Protocolo de Montreal, esses dados nos são fornecidos, baseados nas importações e exportações de HCFCs que o IBAMA é quem nos fornece. Então, esses dados são trabalhados, nós reportamos ao Secretariado do Protocolo de Montreal para que se defina qual é o consumo, sempre lembrando que consumo, para o Protocolo de Montreal, é importação mais exportação menos... quer dizer, produção mais importação menos a exportação. Esse dá o dado do consumo brasileiro. E vocês vão ver ali, nós fizemos um histórico, isso desde 1992, porque, pensando, inclusive, na época da Rio+, a gente estava fazendo uma comparação de 1992 a 2012, mas alguns anos são importantes para nós nesse momento, que é a partir do ano 2009. Porque, em 2007, as partes se reuniram, houve um novo cronograma, definido um novo cronograma de eliminação dos HCFCs, tendo como linha de base o consumo do ano 2009 e 2010. Então, a partir do consumo de 2009 e 2010, a média desse consumo passou a ser a linha de base brasileira. Que, ali não tinha o somatório no slide anterior, mas, somando, e também chamo a atenção para vocês, que nós estamos falando aqui em toneladas de potencial de destruição do ozônio, não é tonelada métrica, então, esses números são em toneladas PDO, que o HCFC-22, o HCFC-141B e os outros HCFCs, eles têm um potencial de destruição do ozônio. E, multiplicado, então, pelas toneladas métricas, é que você realmente tem aquele número. Então, para o Brasil, o consumo brasileiro, em 2009, foram 1.415,5 toneladas, 2010, 1.239, e, em 2013, vocês vão ali, o cronograma estabelece o congelamento na linha de base em 2013. Então, independente do que o Brasil consumisse no ano 2011, 2012, teria que retornar em 2013 à sua linha de base, que é a linha de base brasileira, é 1.327,30. Então, é esse controle que, a partir de uma instrução normativa do IBAMA, o governo controla para que se mantenha em cumprimento com as metas do Protocolo de Montreal. O que nós temos? 2015, 2020, 2025, 2030, para eliminar totalmente essas substâncias em 2040. Considerando a nossa linha de base, o que nós teríamos que eliminar até 2015, pelo Protocolo de Montreal, seria 10% do nosso consumo. Só que o Brasil, ao elaborar a sua primeira etapa do Programa Brasileiro de Eliminação de HCFCs, solicitou recursos, apresentou uma estratégia ao Fundo Multilateral, em que eliminaria 16,6%. E, por isso, que ali nós temos, que nós, em 2015, até 2015, vamos eliminar 16,6%. A partir daí, aqueles valores, 35%, 67,5%, 97,5%, é o que está definido nesse momento. Como o Brasil, agora, começa a elaborar o seu programa, a etapa 2, para depois negociar recursos com o fundo, nós não sabemos quanto que vamos. No mínimo, até 2020, nós temos que eliminar 35%. O dado de 2011 é o dado real, que houve o consumo brasileiro. 1.189,25 foi o valor real que nós obtivemos em 2013. Já temos esse dado fechado. Então, a nossa linha de base é 1.327, mas o consumo brasileiro, em 2013, foi 1.189. Teremos que, em 2015, eliminar 16,6%, o que dá o 1.107 e, sucessivamente. Quando você pensa em 2020, nós teremos, então, que acrescentar e eliminar, no mínimo, 244 toneladas. E como é que nós vamos fazer isso? Não é o governo, o Brasil, que elimina, sem ter a participação do setor privado, porque é no setor privado que vem esse consumo. Aqui, para ter uma ideia do diagnóstico que nós fizemos, para a etapa 1, para verificar como é que nós íamos trabalhar e em que setores nós íamos trabalhar. Ao identificarmos esses números, quando vocês olham ali, na coluna, a porcentagem de toneladas PDO, é marcante que, no setor de manufatura, o 141B, responde por 43%, e o setor de serviços, no caso, o HCFC 22, responde por 45% do consumo. E foi daí, então, que nós elaboramos a estratégia de atuação do Brasil para atingir aquela redução, até 2015, de 16,6%. Considerando as regras do fundo, de que você deveria trabalhar, inicialmente, com as substâncias de maior potencial de PDO, e que já houvesse alternativas ambientalmente, tecnicamente e economicamente viáveis, nós adotamos que iríamos trabalhar com o HCFC 141B, no setor de espuma, para alcançar as nossas metas. Com o 22, no setor de serviços, nós iniciaríamos um trabalho, principalmente, com a contenção de vazamento no setor de supermercados, que é muito grande o índice de vazamento no Brasil. Então, não atuaríamos até 2015 com conversão de 22, somente com a contenção de vazamento. Todo o trabalho que o PNUD realizou, junto às empresas, de 2009, ao elaborar, e até em 2011, quando nós tivemos o programa aprovado pelo Fundo Multilateral, então, de 2011 até agora, o PNUD tem trabalhado diretamente com as empresas, fazendo os termos de compromisso, assinando os contratos, para que a gente possa cumprir essas metas. A preocupação desse seminário agora, a gente vai entrar numa nova etapa, a etapa 2. Quando fizemos o diagnóstico, o que verificamos? Quais eram os setores e subsetores que utilizavam os HCFCs? Então, vocês veem ali no azul mais claro, é um detalhamento dos setores que estão sendo trabalhados. O de painéis contínuos, o de aquecedor solar, recipientes térmicos, revestimento de canos e embalagens. Esse detalhamento, até a Ana Paula, do PNUD, vai fazer uma apresentação e vai dar mais detalhes de como é que está ocorrendo. Nossa ideia, então, agora, a partir de agora, a gente está elaborando a etapa 2, em que outros setores serão envolvidos. E, para isso, outras empresas que trabalham nos demais setores é que vão ter esse trabalho mais próximo do PNUD e, naturalmente, do Ministério do Meio Ambiente. só um detalhamento, então, daqueles setores que falamos. A proposta, então, era converter o subsetor como um todo. Então, por isso que a nossa meta é mais do que 10%, para que não houvesse distorção no mercado. Então, não só 10%, mas, para atender esses três subsetores, então, nós estaríamos trabalhando para a eliminação de 168,8%. E o setor de refrigeração comercial, mais especificamente, controle de vazamento do supermercado. O que dá esses valores em toneladas PDO, que é a meta brasileira para reduzir até 2015. 220,30 toneladas PDO, que, em toneladas SDO, que a gente chama, aí são as toneladas métricas mesmo, as toneladas de substâncias que destroem o ozônio, 2.470. Então, era só isso, para dar só uma contextualização do programa para vocês, porque esse seminário, ele ocorre no âmbito deste programa e dessas metas que nós temos que alcançar. Então, agradeço a presença de vocês mais uma vez. Obrigada. Neste momento, ouviremos a palestra Programa Brasileiro de Eliminação do HCFCs, Setor de Espumas de Poliuretano, estágio atual da implementação da etapa 1 e estratégia da preparação da etapa 2. Ela é graduada em Química pela Universidade Federal de Goiás, doutora em Química pela Universidade de Brasília, com experiência na área de Química, com ênfase em Química de Polímeros, na área de Saúde Pública e Meio Ambiente, com ênfase em Segurança Química, Proteção da Camada de Ozônio e na Interface Poluição Atmosférica e Saúde Humana. Atuou no Ministério do Meio Ambiente no período de 2008 a 2011, exercendo a função de Gerência de Segurança Química. Atualmente, atua como especialista em Espumas e Poliuretano no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. Passamos a palavra, neste momento, à senhora Ana Paula Leal. Obrigada. Boa tarde. Bom, o objetivo da minha palestra hoje é falar para vocês um pouquinho como está o estágio de implementação do Programa Brasileiro de Eliminação de HCFCs nesse primeiro estágio, nessa primeira etapa, mas eu gostaria de dar uma ênfase maior à etapa que nós estamos iniciando agora de preparação para o segundo estágio do Programa Brasileiro de Eliminação de HCFCs. Então, eu vou começar a minha palestra falando para vocês um pouquinho sobre como que está o estágio de implementação. Eu comecei com essa informação, embora a Magna já tenha falado um pouquinho sobre isso na apresentação dela, eu só queria reforçar, então, que, no âmbito do Programa Brasileiro de Eliminação de HCFCs, o compromisso que foi assumido pelo governo brasileiro frente ao protocolo de Montreal, foi a eliminação de 220,3 toneladas PDO de substâncias que destroem a camada de ozônio, mas, no que se refere ao HCFC-141B, o compromisso foi a eliminação de 168,8 toneladas PDO desse gás. no Brasil, o principal consumo desse gás, ele está relacionado com o setor de produção de espuma de folio uretano. Então, a estratégia foi elaborada de forma que a gente fizesse a conversão por setores, de modo a trazer o mínimo impacto possível do ponto de vista de desequilíbrio econômico pelo fato de você ter uma empresa de um setor convertida e outras não. Então, foram considerados, contemplados todas as empresas que hoje produzem painéis contínuos no Brasil e a conversão dessas empresas está associada a uma eliminação de 32,4 toneladas PDO de HCFC-141B, o setor de pele integral e espuma flexível moldada, 86,8 toneladas, e alguns subsetores de poliuretano rígido. Esses quatro subsetores, canos revestidos, embalagens, eu sempre vou esquecer, viu, gente? Vou pedir a ajuda dos universitários para lembrar do quarto setor que eu sempre esqueço. Canos revestidos, embalagens, termo-air e aquecedores de água. que bom que eu lembrei e a Gabriela já estava pronta ali para me ajudar. Bom, então, esses quatro subsetores dentro de poliuretano rígido, eles estão contemplados agora na primeira fase. Bom, o recurso total que está disponível para a implementação desses projetos é um montante de 15,5 milhões de 206.257 dólares. E a agência implementadora deste componente do Programa Brasileiro de Eliminação de HCFCs é o PNUD. Bom, então, dentro do Programa Brasileiro de Eliminação, nós temos quatro componentes. O segundo componente é relacionado com o projeto de conversão do setor industrial. para a gente ter um panorama geral de qual vai ser a abrangência dessa primeira fase, eu coloquei essa tabela. Então, como eu havia dito para vocês, nós temos projetos nos setores de pele integral e espuma flexível e eles se dividem em duas modalidades, projetos em grupo e projetos individuais. Os projetos individuais são aqueles que eles têm o foco voltado para uma única empresa. E essa empresa é uma empresa que tem um consumo elevado o suficiente que justificou a elaboração de um projeto para a conversão daquela empresa. E os projetos em grupo são aqueles projetos liderados por casas de sistema. Eu acho que todos conhecem aqui o conceito de casa de sistema, mas, de uma maneira bastante simples, a casa de sistema é aquela que prepara a formulação do poliol com agente de expansão e que depois vai ser revendido para o seu cliente, junto com o isocianato, para que seja feita a aplicação, então, de acordo com o interesse de cada empresa. Bom, além disso, temos também projetos individuais para o setor de painéis contínuos, são quatro. Só retornando um pouquinho, então, em relação aos projetos em grupo para o setor de pele integral e espuma flexível, nós temos projetos com seis casas de sistema. E esses seis projetos, a nossa expectativa é de que eles possam beneficiar, auxiliar na conversão de cerca de 280 empresas, pequenas e médias empresas. Temos oito projetos individuais que vão contemplar onze empresas, porque aqui nesse projeto individual, nós temos uma característica peculiar, que nós temos uma empresa que é formada por um grupo de empresas, são quatro empresas do mesmo grupo. Então, por isso, serão onze empresas beneficiadas. As de painéis contínuos, nós temos, então, quatro projetos e quatro empresas e de poliuretano rígido, para aqueles quatro subsetores que eu mencionei anteriormente, nós temos seis projetos em grupo que nós esperamos que tenha uma abrangência de 144 empresas, pequenas e médias empresas beneficiadas, e temos oito projetos individuais que vão beneficiar, vão auxiliar na conversão de oito empresas. Bom, eu queria só falar um pouquinho sobre esse mecanismo de implementação, porque isso é algo que vai ser utilizado também para a segunda fase. Então, acho que é importante que a gente conheça qual é o mecanismo que o PNUD vem utilizando para fazer a implementação desses projetos. Bom, então, em relação, o mecanismo que tem sido utilizado é sempre um contrato de serviços que é firmado entre o PNUD e a empresa. Esse é o mecanismo que nós encontramos para viabilizar o repasse do recurso que está previsto no âmbito do projeto para que a empresa possa fazer a sua conversão. Então, para os projetos individuais, nós temos uma contratação direta da empresa, isso normalmente é feito em uma única etapa, ou seja, um único contrato. E o objetivo desse contrato é fazer a contratação direta da empresa para que ela faça a sua conversão. E nisso nós estamos utilizando o seguinte princípio, que ninguém melhor do que a própria empresa conhece quais são as suas necessidades para fazer a conversão. Com relação aos projetos em grupo, a gente também tem utilizado esse mecanismo de contratação direta da empresa, só que aqui é feita a contratação direta da casa de sistema. Nesse caso, nós temos o projeto implementado em duas etapas. A primeira etapa diz respeito à conversão da casa de sistema, para que ela esteja preparada para atender o cliente no sentido de ter sistema já com a nova formulação para oferecer para esse cliente. Então, na primeira etapa é feita a conversão da casa de sistema e na segunda etapa nós passamos novamente a uma contratação direta novamente com a casa de sistema. E aqui o principal papel da casa de sistema é gerenciar a implementação da conversão no seu cliente final. Eu coloquei aqui um quadro para a gente entender um pouco melhor como está o estágio de implementação desses contratos da primeira fase. Nós temos algumas empresas uma empresa que já finalizou a conversão já opera totalmente hoje sem HCF 641B e temos algumas empresas que já estão caminhando realmente para um estágio final. Vocês podem ver que tem algumas empresas que, via de regra, o contrato contém quatro etapas, mas nós temos algumas exceções. Esse contrato com a ISOESH foi um contrato com uma etapa apenas, ele foi executado todo de uma única vez. E, no momento que eles apresentaram o resultado, eles apresentaram o resultado de uma única vez, então, ele foi feito todo ele em uma única etapa. Os outros, via de regra, estão divididos em quatro etapas. Alguns já estão mais avançados, alguns estão em fase de finalização. Esse aqui são os projetos individuais. e, com relação aos projetos em grupo, nós temos também, eu diria que algumas casas de sistema já estão quase em fase de finalização das suas conversões. Destaque ali para a Univar, que foi uma empresa que, embora tenha tido recurso previsto para a conversão da casa de sistema no momento da aprovação do projeto, logo após ela passou a ser uma empresa inelegível. Então, o trabalho que a gente tem feito com a Univar é único e exclusivamente voltado para a conversão dos seus clientes. Bom, isso era o que eu queria falar para vocês da primeira fase. Como eu disse para vocês, eu gostaria de dar uma ênfase maior à segunda fase, à segunda etapa. Então, o objetivo dessa segunda fase é contemplar todos os setores remanescentes que não foram incluídos na primeira fase. Então, todos esses setores serão incluídos agora na segunda fase. E aí, do que é exatamente que nós estamos falando? Nós estamos falando de setores de painéis descontínuos, refrigeração comercial, transporte refrigerado. A gente identificou que, daqueles quatro setores que eu mencionei para vocês, algumas empresas ainda não haviam sido contempladas. Por isso, entrou novamente aqui o Thermo Air, as garrafas térmicas, aquecedores de água, aquecedores solares, canos revestidos, embalagens, spray e blocos. Está certo? Então, todas essas aplicações de poliuretano rígido. O nosso foco principal está voltado para pequenas e médias empresas. A gente identificou que, para essa segunda fase, agora, o número de pequenas e médias empresas é bastante significativo. Então, a gente realmente precisa de um cuidado voltado para esse setor, para que a gente consiga, nessa segunda fase, realmente atingir essas empresas. Mais uma vez, nós vamos ter projetos guarda-chuva e projetos individuais. Vou falar para vocês um pouquinho sobre quais são os critérios para a gente desenhar esses projetos em grupo, projetos individuais. Então, o primeiro critério é, para definir o tipo de projeto, se ele vai ser um projeto em grupo ou um projeto guarda-chuva, é o seguinte, vamos usar o mesmo critério que foi utilizado na primeira fase. Se a empresa tem um consumo elevado o suficiente para justificar a elaboração de um projeto individual, então, será avaliada a possibilidade de elaboração de um projeto individual. Ou seja, aquela empresa que tem um consumo maior do que 20 toneladas, nós vamos ter um projeto individual para essa empresa. As outras empresas de pequeno e médio porte, elas vão entrar na modalidade de projeto guarda-chuva. Com relação ao critério de elegibilidade da empresa, que essa é uma informação bem importante, uma empresa, ela é considerada elegível do ponto de vista do protocolo de Montreal, se ela atende a dois critérios. Primeiro, se o capital, acionário dessa empresa, ela é um capital acionário de país em desenvolvimento, segundo o artigo 5 do protocolo de Montreal. O texto do protocolo de Montreal tem dois artigos que descrevem o que são um país em desenvolvimento e um país desenvolvido. Os países em desenvolvimento são descritos no artigo 5. Então, esse é o primeiro critério. E o outro critério é se a empresa foi fundada até setembro de 2007, que é justamente o ano em que foi acordado o novo cronograma de eliminação dos HCFCs. E, com relação aos equipamentos, é importante observar que também existe um critério de elegibilidade para o equipamento. O equipamento tem que ter sido adquirido antes de setembro de 2007. só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo hoje no Brasil, iniciamos, então, a coleta de informação para a preparação da segunda fase. E aqui eu quero ser bastante enfática no que eu vou dizer para vocês, porque é de fundamental importância receber a informação de vocês. A gente receber a informação do setor privado, porque sem essa informação nós não temos condições, não temos subsídios para fazer, elaborar um projeto que atenda as necessidades do país. Então, agora, entre março e junho de 2014, nós tentamos fazer um inventário com levantamento de informações. Como a gente viu que não foi possível, a gente estendeu um pouquinho esse período e nós ainda estamos realizando esse inventário nesse momento. O objetivo é conhecer o cenário atual do mercado de poliuretano rígido e a gente está usando essas estratégias que eu listei para a gente conseguir as informações. Então, inicialmente, foram feitas visitas não só a casas de sistema, mas algumas empresas também, com o objetivo de a gente ter uma compreensão inicial sobre o mercado. Depois disso, começaram a ser realizadas visitas de campo, muitos de vocês já devem ter recebido a visita da Lia Marce e da Marie, que são as duas consultoras que estão em campo coletando informações. Além disso, a gente publicou uma manifestação de interesse e essa manifestação de interesse abrange não só as casas de sistema, como também as empresas individuais. Como a Rose falou na fala dela, está disponível lá no site do PNUD as informações sobre essa manifestação de interesse. O que vocês têm que enviar de informação? O site é www.pnud.org.br. A gente pode preparar um mailing list e enviar para todos os participantes do seminário o link exato para vocês conseguirem acessar a manifestação de interesse. Essa manifestação de interesse vai até o dia 30 de julho. E, como nós precisamos seguir adiante com a elaboração da estratégia, infelizmente, nós não vamos poder fazer nova prorrogação de prazo. Além disso, foi enviada uma correspondência para as casas de sistema. E o objetivo do envio dessa correspondência foi justamente mostrar que nós estamos fazendo um trabalho que ele é um trabalho oficial. Nós entendemos a dificuldade de que uma casa de sistema disponibilize informação sobre sua clientela. É algo que é realmente difícil. Você está colocando à disposição uma informação que é crucial para a sua sobrevivência enquanto empresa. mas a gente tem reforçado e eu quero aqui mais uma vez reforçar que essa informação é tratada com absoluta confidencialidade. Essa informação é utilizada única e exclusivamente com o objetivo de preparar os projetos. Bom, além disso, a gente já iniciou a agregação dos dados de importação e venda, que são dados provenientes do IBAMA, e iniciamos também a agregação de dados das casas de sistemas e usuários finais, o que a gente já tem recebido de informação, tanto da manifestação de interesse quanto de resposta a essa correspondência que foi enviada para as casas de sistema. Meu tempo já está acabando, mas eu também já estou terminando. Então, agora, em agosto de 2014, mais precisamente no dia 19 de agosto, com as informações que estiverem disponíveis, nós vamos consolidar toda a informação e apresentar para o Ministério do Meio Ambiente o que foi possível coletar de informação. E, a partir disso, então, nós vamos partir para a preparação de projetos, começa em setembro de 2014, então, vocês vão passar a receber novamente a nossa visita e, mais uma vez, reforçando a questão da confidencialidade dos dados, eles são utilizados exclusivamente para a preparação dos projetos. É importante reforçar para vocês também que a preparação desses projetos não vai implicar em qualquer custo para a empresa. Está certo? E a tecnologia que vai ser utilizada nesse processo de conversão é fundamental que o usuário final, o cliente das casas de sistema, ele tenha conhecimento sobre as tecnologias hoje disponíveis para que ele possa tomar a decisão do que é melhor para ele. Bom, e os projetos vão ser preparados de acordo com a tecnologia definida. Agora, em outubro de 2014, nós vamos fazer a consolidação das propostas com os projetos já elaborados e aí a gente passa a uma fase de consultas às instâncias competentes. Então, entre novembro e dezembro de 2014, esse documento vai ser submetido ao GT HCFC, que muitos de vocês aqui conhecem, que é um GT que foi formado justamente por conta da implementação do Programa Brasileiro de Eliminação de HCFCs. É composto tanto por representantes do governo como do setor privado. E alguns dos senhores aqui fazem parte desse GT. Depois dessa consulta ao GT, vai ser encaminhado a consulta ao PROZON, que é o Comitê Interministerial para a Proteção da Camada de Ozônio. E, por fim, vai ser realizado um processo de consulta pública, para que haja uma possibilidade de manifestação ampla de todos os interessados. Depois disso, então, nós temos o documento final, em janeiro de 2015, pronto para que ele seja apresentado para o Comitê Executivo para ser apreciado na reunião de maio de 2015. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada. Ouviremos agora a palestra Cadastro Técnico Federal. Nossa próxima palestrante é analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, desde 2009, onde trabalha com temas relacionados à qualidade ambiental, resíduos e emissões. Atualmente, curso MBA de Gestão e Tecnologias Ambientais pela Universidade de São Paulo. Passamos a palavra à senhora Mariana Nakashima. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana Nakashima, eu sou analista ambiental do IBAMA. Vou falar um pouco sobre Cadastro Técnico Federal e qual a interface com o protocolo de Montreal. A gente já falou um pouquinho anteriormente nas palestras, como o IBAMA subsidia o Ministério do Meio Ambiente com as informações sobre esses setores que utilizam as substâncias que são controladas pelo protocolo. A gente vai entender um pouco nessa palestra sobre como é que essa prestação de informações é feita. Mas, primeiro, antes de tudo, minha apresentação, eu sou da Superintendência de São Paulo, mas eu convidei alguns colegas que são do escritório regional aqui de Chapecó para participarem e para vocês também saberem quem são. A Miri e Thaís, eles trabalham aqui no escritório regional. Levanta a mão. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês sabem que tem um escritório do IBAMA nas proximidades e em que vocês podem tirar suas dúvidas também. Está certo? Obrigada. Primeiramente, é importante que vocês entendam como é que é feita essa prestação de informações. A gente começa com uma inscrição dessas pessoas que trabalham com gases de refrigeração ou que trabalham com outras substâncias que são controladas pelo protocolo no Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Nós temos agora dois cadastros técnicos, então eu fiz questão de ressaltar ali que é a inscrição no CTF barra APP, que é de atividades potencialmente poluidoras. Depois que a pessoa faz essa inscrição, ela se identifica enquanto pessoa física ou enquanto empresa e presta as informações indicando qual é a atividade que correlata o protocolo de Montreal que ela desenvolve. Nós vamos ver no próximo slide quais são elas para ficar mais claro. depois que é feito o registro e a identificação da atividade as pessoas prestam as informações ambientais em relatórios específicos que depois são encaminhados ao Ministério do Meio Ambiente para análise e para posterior envio ao secretariado do protocolo de Montreal. Então a coleta das informações feitas pelo IBAMA ela é diretamente feita no site e todas as informações a gente vai ver mais para frente de forma detalhada. Bom, hoje são as pessoas físicas ou jurídicas que são inscritas no Cadastro Técnico Federal. Eu descrevi ali quais são as atividades em que elas se cadastram. Então, pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem alguma dessas atividades têm obrigação de se inscrever e têm algumas outras obrigações que a gente vai ver na parte de baixo. Então, para iniciar, empresas que fazem comércio de produtos químicos e produtos perigosos que é a categoria em que a gente insere os gases do protocolo de Montreal precisam se cadastrar nessa categoria específica. Empresas que fazem transporte dessas cargas também vocês veem que do lado sempre tem uma rubrica do protocolo de Montreal. Então, é mais fácil de vocês se localizarem ali. Aí, na parte de reparação de aparelho de refrigeração a gente tem tanto pessoas físicas quanto jurídicas. A gente sempre tem bastante gente, várias pessoas físicas que se cadastram e entram nessa categoria. Na parte de utilização de substâncias controladas são aquelas empresas que fazem efetivamente o consumo delas ou que são o último elo da cadeia, da compra do gás de refrigeração, por exemplo. E, no final, a parte de empresas que fazem tratamento, destruição, incineração desses gases. Vocês podem ter uma ideia que, por meio dessas atividades, existe um controle desde a importação, que é ali na parte de comércio, que inclui a importação, até a distribuição interna, o uso e, por fim, a destinação. Então, é dessa forma que é feito o controle da cadeia que utiliza esses gases e também da quantidade que é importada e, assim, a gente consegue saber o consumo do Brasil e informar isso no protocolo de Montreal. Está certo? Quais são as obrigações que derivam desse cadastramento? Algumas delas, todas elas preenchem o relatório do protocolo de Montreal e a gente vai vê-los numa tela na sequência e algumas dessas atividades, porque são consideradas atividades potencialmente poluidoras e estão listadas na Política Nacional de Meio Ambiente, também fazem pagamento de taxa de controle e fiscalização ambiental. Todas essas informações vocês conseguem ver de forma mais detalhada tanto na Política quanto na Instrução Normativa do IBAMA, número 6 de 2013. Bom, eu separei a apresentação em duas partes. Primeiro, para quem já tem o cadastro no IBAMA e a outra, para quem não tem. E aí, a gente sabe como faz a regularização dos dois caminhos. Para quem já tem o cadastro no IBAMA, vocês já estão acostumados, fazem o login pelo site no menu Serviços. É onde aparece essa tela em que você faz o login e segue para prestar as informações. Logo na tela inicial, após o login, já fica disponível qual é o link para a prestação de informações sobre o protocolo de Montreal. Então, aparece bem aqui, protocolo de Montreal e é por meio desse link que vocês acessam os demais formulários. Eu trouxe aqui uma cópia, na verdade, da minha tela. Então, eu, enquanto IBAMA, consigo verificar todas essas informações. De acordo com a categoria em que a pessoa se inscreve, alguns relatórios específicos aparecem para ela. Então, vocês conseguem tanto ter as consultas sobre as quantidades que vocês informaram, quanto prestar as informações. Então, as consultas são feitas na parte de cima, a prestação de informações na parte de baixo. A gente tem as informações, por exemplo, cadastramento de informação de importação, de venda, transferência, quantidades recolhidas e o que é utilizado. Então, por meio dessa prestação de informações, a gente consegue concatenar os dados para saber exatamente o que entra no país até o momento da sua utilização. Para pessoas físicas ou jurídicas que ainda não estão inscritas no Cadastro Técnico Federal, então, essa inscrição precisa ser feita o quanto antes, porque se trata de uma obrigação. A forma como é feita a inscrição é também no site do IBAMA. Então, a gente tem, do lado esquerdo, o menu de Cadastro, Inscrição e Certidões e o acesso ao CTF e APP. Então, como a gente já falou lá no começo, esse é o cadastro em que as pessoas que tratam dessas substâncias precisam se cadastrar. E a página que abre, ela já tem todas as informações sobre a ficha de inscrição, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica e algumas outras informações que vocês possam precisar no momento do cadastramento. Então, existe, inclusive, orientações sobre como cadastrar pessoa física ou como cadastrar pessoa jurídica. Então, a parte do cadastro, ela tem informações bastante simples sobre a pessoa ou sobre a pessoa jurídica, informações sobre endereço, qual é a atividade que desenvolve, se for uma empresa, qual é o porte e aí, depois disso, é que vocês prestam as informações. Então, a prestação de informações, ela é basicamente, é bem simples, na verdade, ela é feita toda pela internet para aqueles que já têm o cadastro, então, vocês provavelmente já estão acostumados a fazer isso. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com o IBAMA. tanto aqui de Chapecó ou o pessoal de Brasília, que também atende num e-mail específico, mas as informações são todas feitas pela internet porque a ideia é sempre facilitar a recepção de informações. Todas as vezes que alguém faz a venda para um segundo CNPJ, essa venda fica registrada no sistema do IBAMA. Então, aquele que realiza a compra depois precisa fazer informação de utilização. É importante que todo mundo saiba qual é o seu papel em cada elo da cadeia. exatamente porque por meio dessas informações a gente consegue instruir as operações de fiscalização do IBAMA e consegue verificar quais são os elos que estão informando mais dados ou aqueles elos que vão precisar de reforço e precisa ter uma visita da equipe de fiscalização. Está certo? Então, basicamente, em termos gerais, era isso que eu queria falar. Quero agradecer a participação de vocês também. Agradecemos a senhora Mariana pela palestra e convidamos os palestrantes a retornarem para participar da rodada de perguntas. a primeira fase e não se inscrever na segunda, só da oportunidade na primeira, é isso? Exatamente. Quem já está inscrito na primeira fase não é necessário apresentar as informações para a segunda fase, exceto as casas de sistema. As casas de sistema precisam responder novamente à manifestação de interesse. Quais foram as tendências escolhidas para a primeira fase e como foram feitas? Só para ilustrar, se tendeu a utilizar ciclopentano, as empresas como o Isoeste, a Danica e as pequenas empresas tenderam a utilizar alguma outra tecnologia para que quem escute após essa apresentação as tendências que vão vir, os detalhes técnicos possam entender como pensaram as empresas da primeira fase. Com relação às empresas de painel contínuo, praticamente todas elas optaram pelo ciclopentano. Nós temos ainda uma empresa que está em fase de definição da tecnologia. com relação às demais empresas, nós temos tido um mix de opções. Nós vamos ter agora na sequência um painel sobre as opções tecnológicas e eu diria que as empresas de uma forma bastante elas têm diversificado bastante, têm olhado realmente para a necessidade de trabalhar com mais de uma opção tecnológica, de ter uma carteira, digamos assim, de sistemas que possa atender à necessidade de diferentes clientes. Então, não existe, exceto no setor de painéis contínuos, que realmente a maior tendência foi a migração para o hidrocarboneto, nos demais casos não existe uma opção hegemônica, digamos assim. Está certo, obrigado. Ana Paula, no caso, por exemplo, do projeto de guarda-chuva, onde a gente encontra empresas de pequeno porte, qual seria o critério? Existe um limite de consumo, por exemplo, para você, para ele poder participar desse projeto? Primeira pergunta. Não, não existe, o critério não está relacionado ao consumo. Sim, mas sim à substituição. Na verdade, o critério que a gente tem, o primeiro, é se a empresa, ela é uma empresa que tem capital de país em desenvolvimento e se ela foi fundada antes de setembro de 2007. Agora, o critério que vai se aplicar para definir se o projeto é individual ou um projeto em grupo vai ser o consumo dessa empresa. Se esse consumo foi maior do que 20 toneladas ano, de 141B, então, justifica a gente ter um projeto individual para essa empresa. O que eu quero dizer com justifica é que, em termos operacionais, a implementação, relacionado com os custos que a gente tem para a implementação desse projeto, é o que se justifica. Para empresas que têm um consumo menor, a gente entende que elas precisam ser convertidas, mas, do ponto de vista administrativo, elas precisam estar agrupadas num projeto de casa de sistema, num projeto em grupo, para que a gente consiga atingir essa empresa. E, nesse caso, por exemplo, ela procuraria uma casa de sistema que já tem algumas empresas e eles, assim, o sentido da ideia guarda-chuva seria esse, eles vão se juntar e fazer uma proposta conjunta. Então, tem, sei lá, três, quatro, cinco, seis empresas que, agregando um determinado consumo, elas, se cadastrando após essas fases de cadastro, elas entrariam através de uma casa de sistema no projeto. Seria isso? Exatamente. Agora, uma coisa que é importante que fique claro aqui, que eu entendo que é a preocupação de muitos. O fato de você entrar no projeto guarda-chuva de uma casa de sistema não significa que você se torne um cliente fiel daquela casa de sistema. A participar do projeto guarda-chuva de uma casa de sistema tem o objetivo apenas de poder ter acesso ao que o projeto oferece como benefício que é auxiliar na eliminação do 141B. E no caso do pleito, por exemplo, a pessoa hoje tem um processo, um hand mix, ou então a pessoa tem e quer partir por uma máquina, ou ela tem um processo de baixa pressão e vai partir por uma alta pressão. Então, existem fases, isso, de certa forma, não tem, não há um interesse, não é pertinente, vamos dizer assim, ao critério. Independentemente disso, o que vai prevalecer, vamos dizer assim, é o consumo. Digamos que ele esteja querendo fazer uma transição de volume, ele está saindo do hand mix para a máquina, ele vai aumentar o consumo dele. Ele pode usar isso para pleitear, por exemplo, uma eventual ajuda do projeto? Então, eu acho que, vejamos, se eu compreendi bem sua pergunta, a questão é, o fundo multilateral, ele não paga pelo aumento da capacidade instalada da empresa. Sim. Então, essa mudança do hand mix para a injeção, por exemplo, ela tem que ter acontecido antes de setembro de 2007. Mas o fato de a empresa fazer a operação manual não impossibilita que ela seja contemplada pelo projeto. Entendi. Porque, na verdade, o objetivo principal do programa é eliminar o consumo de HCFC-141B. Aquela empresa que ela trabalha com a injeção manual, o projeto vai poder beneficiá-la no sentido de pagar os custos de produção que vão ser aumentados em função do novo agente de expansão utilizado. Ah, legal. Agora, para aquelas empresas que operam com equipamentos, há também a previsão de auxílio financeiro para a conversão dos equipamentos. Conversão, mudança. Isso. Perfeito. Obrigado. Quer complementar alguma coisa, Miguel? Boa tarde. Eu quero aclarar uma coisa. que para fazer um projeto guarda-xuva, a casa de sistemas pode ser uma casa não elegível. Como, vou colocar um, por exemplo, por exemplo, BASF. BASF, no contexto do protocolo de Montreal, não é elegível, porque BASF é a Alemanha, é a capital do país artículo 2. de outlaw, não é, não é, mas, não é, não podemos fazer um projeto Ela pode participar para fazer um projeto guarda chuva e atender seus clientes que foram fundados antes de setembro de 2007. Está claro? Agora, uma casa, um projeto de guarda chuva pode contemplar todas as tecnologias. Quando nós passamos de CFC-11 a AHA-CFC-141B, a gente tinha, em geral, uma opção, que era AHA-CFC-141B. Agora há muitas opções. Então, uma casa de sistemas, por exemplo, não sei, Purcon, Amino, qualquer casa de sistemas pode dizer eu acredito que estes clientes são melhores com AHA, que estes clientes eu vou usar formiata de metilo, que estes outros vou usar metilal, é tudo possível. O importante é que o cliente final seja o que decida a tecnologia. A tecnologia não vai ser decidida nem por EU, nem por o consultor internacional, nem por Ana Paula, vai ser decidida por vocês, isso é muito importante. Eu acredito que essas são as aclarações que tem que ser, tem que ficar muito claro isso. Minha pergunta é relacionada à fase da procedura de pedido. Eu quero dizer, no final dessa procedura, quando a UNDP vai definir, junto com o cliente e junto com o sistema de sistema, o tipo de processo que o usuário vai escolher, em que forma a UNDP tem a intenção de proceder, em termos de pedido de pedido, eu quero dizer, vou dizer, tentativamente fazer um grupo de pessoas que têm escolhido um tipo de tecnologia, de pedido de pedido, ou metalal, ou metalformate, ou pentane, e depois de ter uma pedida de pedido de pedido, por 100 clientes de pedido de pedido, por 20 clientes de pedido de pedido de pedido, por 100 clientes de pedido, ou a procedura vai envolver, por 100 clientes de pedido de pedido, por 100 clientes de pedido, de pedido de pedido, de pedido de pedido de pedido, de como fazer comissão para nós, para a manufacturer porque, claro, é diferente de ser convidado a 100 máquinas e a 100 máquinas em 100 ofers em 100 bit é uma questão de saving custo e também, deixa eu dizer, é uma questão de garantia em termos de qualidade em termos de performance de máquina, porque um manufacturer é responsável por um grande sector da tecnologia e de segurança que, em alguns casos, vou dar um exemplo de hidrocarbônio é fundamental na implementação dessa tecnologia. Obrigado. Eu acho que é fundamental que a gente tenha a compreensão primeiro que a definição da tecnologia, e isso é algo muito importante, ela tem que ser os projetos, a nossa ideia para essa fase dos projetos é que eles sejam elaborados de acordo com a tecnologia que a empresa defina, aquela que é melhor para a sua situação, para o seu mercado. Então, nesse ponto, eu acho que que as empresas tenham conhecimento sobre as opções tecnológicas que nós temos hoje disponível é um dos fatores primordiais para que ela tome essa decisão. Então, os projetos, eles vão ser elaborados considerando essas tecnologias. E é claro que a diferença de custo que a gente vai ter se uma ou outra opção tecnológica for selecionada, é algo importante para definir os custos totais que o projeto vai ter. É claro que a gente tem os limites que estão estabelecidos no âmbito do fundo multilateral, que eles não podem ser ultrapassados. Não sei se eu respondi completamente a sua pergunta, mas eu entendo que essas questões relacionadas, por exemplo, a segurança que está relacionada com o tipo de tecnologia que vai ser selecionada pela empresa, ela está fundamentalmente relacionada com a tecnologia. Então, é preciso realmente que as empresas tenham bastante clareza sobre as opções tecnológicas que existem hoje e como que isso vai impactar no desenho do projeto pelo qual ela vai ser beneficiada. Você quer complementar, que você vai ser que o tipo de equipamento que você vai ser o tipo de equipamento que você que que você vai ser For example, if a company wants to buy Canon equipment, wants to buy Saipo, wants to buy Sulpol, they are able to do that. That's the key point. And then what we are going to do is to make a contract between the enterprise and UNDP according to a criteria and a program that they have to present, and according to the goals that they are achieving, the UNDP is giving the money for each goal that they achieve. I don't know if you understand. And then we are not going to select, not UNDP, not... You have the machine suppliers, they have to talk with the end-users and convince them that your equipments are the good equipments for them. And of course, if you are going to use pentane, or methylal, or methylformate, you need a different type of equipments. As UNDP, one of the key points that we are asking all the companies, and it's mandatory, is that in all these programs, if a company choose a flammable option, we're asking for a safety certificate of a recognized company in order to make sure that they follow all the procedures, and we are not going to have a safety incident. And for example, at the end of the conversion of the enterprise, they have to say, in the case of... They are going to use, for example, methylformate. And then they can ask phone supplies that they make an audit and say, yes, I know this product, because phone supplies is one of the suppliers of the methylformate, it's the company that has the patent on how to use methylformate in phones. They go to the company, they make an audit, and say, yes, the way that you are handling methylformate is safe, because you know that methylformate is a flammable product, and if you are handling pure sustenance, you have to take certain precautions. I saw your precautions. Your precautions are adequate to use that product. For Canon, and we have made in different countries with Canon and Saib and other companies, Canon, when they converted an enterprise in other countries, at the end we asked Canon to make an audit that was paid by the project in order to sign a certificate to ensure that all the processes, not the machines that were supplied by Canon, all the processes are safe to do that. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Just to begin and say something else. Eu, durante a minha apresentação, me esqueci, mas eu gostaria agora de agradecer tanto a AbrePur como a Abiquim, que têm sido as duas associações que têm nos auxiliado com a divulgação da manifestação de interesse, agradecer o auxílio de vocês e reforçar que isso tem sido muito importante. E nós esperamos cada vez mais que a proximidade das ações do programa brasileiro e dessas associações possam auxiliar a gente realmente a alcançar nossas metas. Obrigada. Fiquem à vontade.